Acabou a galinha Vem, ó Depois você come, tem uma colherzinha a pintar Chama a Emelie, vai, Bibi Bibi Vem, olha na boca Galinha Galinha pitadinha, não é galinha pitadinha não, minha filha Aí, ó, não é não É Fábio, chama Fábio que ele dá Fábio Fábio, Bibi, você tá aqui, Bibi, vai Bibi Manoel, você tá? Tá Você tá? Oh, my God Vem, bora comer Tá, mãe Você não é mastiga e é rápido, viu, velho É mastiga, não, ele engole, é uma comida de vez Vê, pai Fecha a cara pra Fábio, fecha a cara pra Fábio Eu não, reclama Fábio Não é não? Vai reclamar o seu pipi Pipi Cadê a Brenda? A Brenda falou que vinha pra cá até agora, velho Sim, ó, aí tinha saúl, tinha saúl, tinha saúl, aí eu tava em casa falando que se fosse morar Ah, mencinho Edicinho, é? Cadê? Caracane, você tá conseguindo gulir não, é? Não Não? Deixa eu ver Quem é? Vem comer, vem Oh, meu Deus Deve ser empatejado, pode saber Ah, tinho É tinho É tinho, não É tinho Cadê a tia Céu? É tinho Cadê a tia Céu? Ah Cadê a tia Céu? Dança aí, vai Uhum Dança aí Emanuele, cadê? Tá com a pose Beleza, responde pra mim É... Peraí Como é que é? A pessoa como faz pra mim